Que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a sua vida. Hoje, sexta-feira, dia 24 de novembro, nós vamos mais uma vez, gente, interceder junto a Deus por toda a sua vida. Vale lembrar que nós estamos na semana do Salmo 23, que começou domingo, dia 19, e vai terminar domingo agora, dia 26. É a semana do Salmo 23. Ontem realizamos o jejum de 23 horas. Aliás, todos os meses, nós renovamos na presença de Deus esse propósito. A semana do Salmo 23, com as orações fundamentadas no Salmo 23, No dia 23, às 23 horas de jejum, isso vai acontecer agora em novembro, ou melhor, dezembro. Dia 23 de dezembro, novamente estaremos na semana do Salmo 23 e realizando esse jejum pela sua vida. E você pode, até domingo, se você quiser, adquirir a sua pulseira do Nada Faltará. A minha eu dei para uma pessoa que pediu, que fez o propósito e dispôs a fazer o propósito. Você vai adquirir a pulseira do Nada Faltará e todo dia 23, você sagradamente vai usar a pulseira e em datas especiais. E nós fazemos com Deus um voto, uma oferta na obra de Deus de 23 reais, representando a bênção do Salmo 23. Eu estou explicando novamente, porque ainda hoje pela manhã, nós recebemos algumas mensagens e perguntando sobre esse propósito. Então é exatamente isso. Todos os meses, nós realizamos a semana do Salmo 23 e no dia 23, jejuamos 23 horas pela vida de todas as pessoas que creem, que estão nessa unção e essa palavra, ela vai se cumprir na sua vida. A oração move a mão de Deus, a oração interrompe o julgo maligno, a oração traz a porta aberta, faz com que Deus abra as portas, abre os caminhos. A oração repreende o mal, afasta o mal e isso vai trazer na sua vida vitórias, milagres, unção e poder. E eu gostaria de pedir que você escrevesse aqui nos comentários abaixo o seu nome, o nome das pessoas pelas quais você vai orar. E após escrever os nomes, eu gostaria que você testificasse, que você trouxesse legalidade, você vai escrever Escreve isso, porque isso vai trazer um mover espiritual grande sobre a sua vida. Enquanto você vai escrevendo, digitando, eu também quero falar com você que está aqui pela primeira vez há poucos dias. Seja bem-vindo a esse canal de oração. Aqui nós não falamos de religião, nós não falamos de denominações, placas de igreja. Esse canal foi levantado, erguido por Deus, para ministrarmos a bênção da palavra e as orações feitas a Deus no nome de Jesus. Então fique tranquilo, porque não é sobre religião, mas sim sobre Deus, esse canal. E quando você se inscreve aqui, você está se colocando debaixo da nossa cobertura espiritual, onde todos os dias nós vamos orar pela sua vida, pedir a Deus que te guarde, que te proteja, pedindo a Deus que renove as suas forças, que te blinde contra toda inveja, olho grande, maldade, falsidade, de pessoas más, de pessoas que se deixam ser usadas pelo mal, pessoas que querem puxar o seu tapete, que de uma certa maneira querem se aproveitar do seu talento, do seu bom coração, das qualidades, do dom que você tem. Deus vai te blindar, te fortalecer. Para isso é só você clicar aqui abaixo, inscrever-se, não paga nada, vai aparecer o sininho. Você clica no sininho e aí vão abrir as abas, todas personalizadas e nenhuma. Você clica na primeira, todas. Não paga nada e é simples. Não demora cinco segundos. Inscrever-se, sininho e todas. Pronto. Você está debaixo de uma cobertura espiritual, todos os dias sua vida e a sua família sendo apresentados a Deus em oração e você vai estar conosco. Você vai receber essa mensagem do YouTube. Cada vez que nós entrarmos aqui, o YouTube te avisa gratuitamente. Você vem orar, preparar o seu copo com água, fotos, peças de roupa, tudo que a sua fé te pedir. E no momento da oração, a luz, a unção de Deus vai tocar toda a sua vida e todos os seus caminhos. Não desista. Tudo que o mal quer é que você abra mão dos seus sonhos. O mal espiritual quer que você desfaleça, esmureça, baixe a cabeça, quer que você baixe a guarda. Tudo que Satanás quer é que você pare de lutar, que você venha achar que é em vão as orações e a sua luta, que você simplesmente se entregue. Não dê de maneira alguma esse gosto ao mal espiritual. Deus tem promessa na sua vida. Há uma unção sobre a sua vida. Há um chamado de Deus sobre a tua vida. E eu digo em nome de Jesus, tem muitas coisas boas para acontecer. O melhor de Deus está por vir na sua vida. E eu quero orar nesse momento. Prepare aí o copo com água. Se você está em casa, abra a sua Bíblia no Salmo 23. Coloca as peças de roupa, chaves, documentos, tudo que representa a tua luta. E depois você coloca as suas mãos abertas em cima da Bíblia. Se você está no trabalho, pelo menos um copo com água. Prepare para esse momento de oração. Vamos falar com Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia, Senhor. Meu Deus, que a unção deste salmo vem agora, Pai, sobre a vida dessas pessoas que oram comigo. Meu Deus, essa pessoa que precisa de respostas. Ela precisa de um milagre, meu Pai, na vida financeira, na vida profissional, nas vendas, nessa negociação de compra, nessa negociação de venda, meu Pai. Meu Deus, essa empresa à beira da falência. Essa pessoa que não vende nada, o movimento fraco. O dinheiro não entra. Ela não fecha contratos. Meu Pai, quebra as amarras. Repreenda, Senhor, todas as amarras. O espírito de inveja, de olho grande, meu Pai. O mal que traz amarrações. Que faz essa pessoa viver desanimada, angustiada, com o coração aflito. Essa pessoa que se sente, meu Deus, sem forças para lutar, para prosseguir. A vida dela tem sido, meu Deus, lamentações, reclamações, murmurações, tristeza, choro, peso, angústia, meu Deus. Senhor, dissipa as trevas, dissipa esse peso espiritual, as travas espirituais, as amarras espirituais. Toda obra maligna, meu Deus, seja desfeita dos caminhos. E em nome do Senhor Jesus, saia as amarrações, saia as perdas, saia os prejuízos. Senhor, eu estendo a minha mão, meu Deus. E eu profetizo sobre essas vidas que oram comigo, em nome de Jesus. Receba prosperidade, portas abertas, caminhos abertos. Receba a força, o ânimo, a coragem, a intrepidez, a renovação do Espírito Santo. E a unção do Salmo 23 sobre a sua vida, sobre os seus caminhos, sobre os seus sonhos, projetos, sobre as suas metas, a bênção de Deus, a bênção do Salmo 23 sobre a sua vida. E nada te faltará, nem saúde, nem libertação, nem bênçãos, união na família, bênçãos sentimental, conjugal, restauração no seu casamento. Senhor, que cesse as brigas, as discussões dentro desse lar, a agressividade, a estupidez, a ignorância, meu Deus, as amantes, Pai, seja repreendido todo o mal. E que essa pessoa receba a saúde, meu Deus, a libertação dos remédios, dos medicamentos. Senhor, toca da cabeça a planta dos pés. E essa doença, essas dores, essa bactéria do estômago, do intestino, no pulmão, meu Deus, essa pessoa que tem um ente querido internado, hospitalizado, entubado, meu Deus, Senhor, restaura. Traz saúde, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Jesus, e que estas águas que nós preparamos se tornem o remédio dos céus, se tornem, meu Pai, o remédio infalível. E quando esta pessoa beber desta água, ela receba vida, ela receba saúde, Pai, ela receba restauração, aquilo que os medicamentos, a intervenção cirúrgica, aquilo que a fisioterapia, os tratamentos, não tiveram êxito, meu Pai, através da fé, do poder da oração, do poder do Senhor. Essa pessoa receba um milagre, receba vida, receba saúde, no nome de Jesus. Vamos beber juntos da água, se o seu familiar está internado, pensando nele, bebamos juntos da água, gente. Lave a sua mão com um pouco da água, lave o rosto, sua cabeça, toca nas partes do seu corpo, onde você sentia dores, onde aquela pessoa que está internada tem um problema, lava o útero, coloca a mão sobre a sua barriga, representando o útero, o estômago, lava os seus joelhos, sua coluna, e a unção de Deus, ela está sobre a sua vida. Você não está sozinho, conte comigo, conte com as minhas orações, nós estamos juntos espiritualmente, de mãos dadas, e essa oração, essa mensagem não chegou até você à toa, não. Você acabou de se colocar debaixo de uma cobertura espiritual, e a unção de Deus está sobre a sua vida, e nesta semana, até domingo, a unção do Salmo 23 se materializando sobre a sua vida. Tá bom, gente? Eu peço que você compartilhe essa oração, envie essa oração, e você vai receber multiplicadamente da parte de Deus na sua vida. E deixe também o seu like, eu gostei aqui do lado esquerdo do vídeo, para que o algaritmo do YouTube entenda que você gosta desse conteúdo, que foi respeitoso, que te fez o bem, e o próprio YouTube vai indicar essa oração, e Deus vai fazer com que chegue até as pessoas certas. E se você ainda não fez, faça o seu propósito do Salmo 23, envie a sua oferta, o seu pix, para a obra de Deus, representando o Salmo 23. Você que já tem a sua pulseira, renova a sua aliança, profetiza isso, porque você vai ver a maravilha, a grandeza, a unção de Deus se materializando na sua vida. Tá bom, gente? Que Deus abençoe, meia-noite, nós voltamos.